Se fosse nascido em Realengo, se não tivesse perdido uma loja, ter tido dívida, porque você começa a entender o que o outro tá passando. Você começa a ter um cuidado, você sabe o que o cara tá vivendo, sabe o que é começar uma carreira. Teatro te dá isso. Sou muito grato ao aluno cultural Gilberto Gil, no bairro de Realengo, meu professor Eduardo Monteiro. Que eu cheguei lá e não tinha dinheiro pra pagar mensalidade. Falei, irmão, eu quero fazer uma aula. Minha mãe que falou, não, vai lá. Falei, mãe, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas você quer fazer. Você não quer fazer? Pergunta pro professor se eu vou te fazer uma aula gratuita, vê o que vai acontecer. Dito e feito, irmão. Falei pro professor, não tenho dinheiro pra fazer, mas queria fazer aula, ver como é que vai ser. De repente, depois eu consigo custar o dinheiro. Não, faz uma aula com a gente hoje. Fiz uma aula, um exercício, ele curtiu meu trabalho no exercício. Ele falou assim, você vai fazer parte da minha companhia teatral? E aqui você vira bolsista, não precisa pagar, não. Nunca paguei o curso. O cara salvou minha vida, irmão. O cara salvou minha vida. Eduardo Monteiro é aluno cultural. Que eu tinha acesso, porque era acesso pra gente na cultura. E agora tu tá de brinquinho, cabelinho bonitinho. Brinquinho, cabelinho, né? Mas vamos piorar nessa... Melhorou agora, né? Agora, galera... Agora sim é o cremosinho. É porque o cara tem que ir, né? Se o cara permanecer feio pra sempre, não vai... É, pô. Entendeu? Quando o cabra vai começar a ter umas condições, o cabra vai querer ser ajeitada, é a lei da vida, né? Tem nada que o dinheiro não resolva, cara. É, mas algumas coisas... Algumas coisas paradas. Não, tem, cara. A sua morte, velho. Aqui realmente não deu pra resolver tanto, não ajudou, né? Ih, você já fez a harmonia facial? É, desamonização, desamonização fizeram aqui. Mas ficou, né? Da hoje é um cara bem legal. Você fez a harmonização facial? Ah, entendi. Fiz, deu pra dar uma leve coisada aqui no tronco, né? Fiz certo. Tá, tá, tá. Entendeu a situação. Põe os dentes também? Os caras... Parei até de elas comentarem. Acabam, esse menino é ridículo. Eu te avisei. Fiquei com vergonha. Deixa pra lá os comentários, né? Desativam! Desativam aí. Pelo amor de Deus. Pô, mas por que será que os caras te acham ridículo? Porque tu é tranquilão, pô. Tu é só com ninguém. Não sei, irmão. Chico Buarque! Chico Buarque. Como que compõe uma letra dessas? Fala a verdade. Nossa. Se você falasse pro Boff, olhando na cara dele, esse é bom demais, querido. É muito bom. É muito bom. Boff que impactado. É... Eu sempre falo assim, é uma aula encontrar com a Nani, porque a gente sempre sai com alguma frase, algum ensinamento, alguma coisa que muda, a nossa visão, assim. Mas isso é geral, acho que é com todo mundo. Por exemplo, tem uma música que a Elba canta, maravilhosa, que toda pessoa sempre é a marca das diversas marcas de outras tantas pessoas. Por exemplo, a simples vinda minha aqui, neste programa maravilhoso, eu fui apresentado a um universo tecnológico e virtual, que até então eu não tinha noção do que estava acontecendo. não só pela maneira como se faz, como a maneira de fazer, a maneira de, assim, despretenciosa de fazer, que tudo pode, tudo acontece, tudo... De verdade. Entendeu? Tudo de verdade. Venha no improviso que acontece, e é o jeito, é esse, que eu estou encantada de ver. Você falou do Lobão aqui, eu lembrei, né? Que a gente viveu dez anos a mil. Entendeu? O Lobão também viveu dez anos a mil. Tem gente que vive mil anos a dez. Mas a gente viveu dez anos a mil, né? Eu sou um oitentista. Eu sou um cara apaixonado pelos anos 70. Eu nasci em 63. Mas os anos 80, que foram os anos que muita gente fala que não aconteceu nada, e você sabe, você é a prova viva de que aconteceu muita coisa nos anos 80. Meu irmão, é... Porra, os anos 80 foi... Porra, foi do caralho. A gente, porra, viveu momentos e coisas que jamais vão voltar, né? Muita gente não vai ter oportunidade de viver a vida que nós vivemos. Porque hoje as pessoas não saem mais de casa, as pessoas não saem mais da frente de um computador, da tela de um celular. Não, eu fico emotivo é porque tem diversos tipos de bêbado. Tem um que fica chato pra caralho. Não, a Anny e a Jair, elas passam um perrengue comigo, que elas encostam em mim assim. Eu falo, e tá me encostando pra quê? Eu quero que o homem me encosta, porra. Aí ela fala, ai, que insensível. Falei, tá, cara. Aí faz um carinho. Eu não sei fazer. Caralho, esse carinho é assim? Você faz? Aí ela fala assim, ah lá, agora fica lá com o macho no telefone, ela chega a me... eu mando os áudio assim, oi amor, bom dia, dormi bem, e você? Mas ninguém... Aí passou, né? O que que foi, cara? Tô te ligando, não atende por quê? Então você é fofinha só na primeira semana. Não, eu sou fofinha sempre. Mas eu... A minha fofurice é... Come aí! Ah, caraca, Jujô, comeu o frango todo. Não, é pra você isso aí, Jujô. Pode. E eu não faço cara de choro, tá ligado, cuzão? Você fica o seu... Eu fico assim, ó, tá ligado, cuzão? É, parecia que ele ia matar o... É, o carichado não, né? Ah, mano, porque meu pai, ele me dava um tapa na cara quando eu chorava, tá ligado, cuzão? Caralho! É, tô fazendo lição com ele. Aí eu começo a chorar, e aí ele falava, você é mariquinha, caralho? É mariquinha? Você é menininha, porra? Tá chorando? E eu tava chorando sim, mano. Tá ligado? Eu tava chorando sim, mano. É um adultão, mano. Meu pai é forte, truta. Gritando comigo, parecendo que ele ia me dar uma estranhada. Mano, eu queria tomar um rodo, né? Você ia tomar um rodo? Porra, você tá em pé do nada? Você tá deitado? É um susto, um rodo? E aí meu pai, tipo, mano, me deu dois tapas na cara pra nunca mais. Eu falei, ixi, esse maluco não tem como eu responder ele, não. E aí, quando eu tava chorando, assim, tipo, tava chorando, sempre era a hora que eu falava um bagulho, tá ligado? Teve um dia que eu mandei ele tomar no cu, ele me falou um bagulho, aí eu chorando, falei, ah, vai tomar no cu, ele bala. Eu falei, ah, tomar no cu não dá pra mandar, hein? É, isso aí não dá, caralho. Mandar tomar no cu não dá pra mandar. Ô, Kátia, eu vi você falando agora do orgasmo vaginal. Vaginal, cotoriano. Qual que é a diferença? Nenhum, orgasmo é orgasmo. Não interessa de onde ele veio, o importante é a gente ter. O que não vale é a gente ficar murrinhando o orgasmo, entendeu? Mas existe uma cobrança ainda muito grande das mulheres pelo orgasmo vaginal. Aí eu não sei se, o que que me preocupa? Eu não sei se é uma preocupação genuína da mulher que ela quer ter para que ela experimente ou se é uma cobrança do parceiro. que acha que se a mulher não tiver um orgasmo vaginal como o pênis dele, aí ele não tá sendo homem o suficiente. Que o vaginal é quando tem a penetração. Penetração, né? Ah, tá. Exatamente. O vaginal é quando tem a penetração. É o orgasmo somente com a penetração sem o estímulo clitoriano externo. Mas já existe uma rede, uma mão. Que é mais difícil, né? É mais difícil. Por quê? Porque o clitório... O que eu achei? Caralho! Eu vou fazer a musiquinha francesa. A musiquinha do parede seis, né? Eu acho que era uma estátua. Olha a cara dele. Deixa eu ver. Eu acho que era uma estátua. Eu acho que era uma estátua. Eu acho que era uma estátua. A mulher não queria aparecer, eu não. Grava aqui comigo para contar a história. Você viu que correu. E aí você fica... Cadê a mesa? Está vazia agora? Está vazia. Estava vazia. Ele saiu correndo, né? Saiu correndo. Famosos, galera. Famosos. Aí depois... Descobri ontem que está a pandemia. Sério? É. Eu saí na rua antes de ninguém. E como é que foi o baque para você? Foi terrível, Igor. Eu falei, gente, cadê a turma? Aí o pessoal falou, é, está um probleminha aí, é melhor você voltar. Aí eu falei, está bom. Tem um micróbio aí. É, porque eu sou caseiro, né? O cara foi sair só ontem, o cara foi sair só ontem. Você entendeu? Para quê? Para você ir aonde? Aí eu fui no mercado que acabou tudo, né? Acabou todas as coisas de lata que eu tinha comprado. Aí eu falei, eu acho que eu vou me alimentar melhor. Aí eu fui lá atrás de coisa boa. O pessoal falou, põe máscara. Aí eu falei, o Zorro? Mas você é um cara fitness. Eu era. Eu fazia exercício, mas nós fazíamos, né? Barriga, um exercício. Eu acho que eu nunca fiz. Não, você fazia. O garfo já é um grande exercício. Obrigado. Isso aí, você está levantando peso, hein? Nem isso mais, né? Agora é tudo no canudinho, nem isso mais. A gente está virando vegetal, né? Sem saber. Daqui a pouco a gente estava batendo com o indicador para tomar. Eu fazia Dona Baratinha vai casar. Eu era a torre de Paris que entrava no meio. Eu entrava atrás da torre assim, ó, carregando. Aí Dona Baratinha casava. Ela casava, eu vazava. Só que eu já me achava foda. Vai estar fazendo o quê? Cara, estou no teatro aí. O cara não tem a ver com a Europa, França, Paris. Não falava nunca o que era. Meus pais foram ver. Aí falaram, Paulinha, a gente não te viu. e eu falei, vocês que pensam que não. E aí foi quando ele descobriu que eu era contra a regra, na verdade. Caralho. E até hoje eu sou contra a regra. Maior protagonista. Mas fiquei um tempão de contra a regra, que foi maneiro mesmo. E sem brincadeira, falei brincando aqui e tudo mais, mas o indicador estava lá, cara. Tinha umas coisas que eram pontuais, assim, quibida, árabe da gávea. O árabe da gávea patrocinou a primeira peça da Fernanda Montenegro. Could you please?